Pronto meus amigos, cheguei aqui no Almate Olha esse iceberg aqui Meus amigos, voltando aqui só pra dizer uma coisa Se você gosta de ver estrada, né? Você gosta de ver paisagens e tudo mais Aqui no canal do Nadinho Oliveira Tem uma playlist especial pra você É uma playlist chamada Caminhoneiros Songs Cuscas de Caminhoneiros Onde eu tô filmando as estradas Só estrada, lá não tem Nadinho falando Lá não tem nada, 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 nada Só estrada, tá? Paisagens lindas, maravilhosas Que Deus fez Coisa bonita Com uma música de fundo, tá? Sempre com uma música bacana Uma música que você vai gostar Tenho certeza absoluta que você vai gostar Entendeu? Então, siga lá essa playlist Caminhoneiros Songs Ok, músicas de caminhoneiros Aqui no canal do Nadinho É, meus amigos, aqui a gente faz de tudo pra agradar vocês Que são nossos seguidores aí Beleza? Então, além dos vídeos normais que o Nadinho produz aí pra você Nós temos também essa playlist Caminhoneiros Songs Eu tenho certeza que você vai gostar Olha lá, são... Ó, já tem mais de 150 músicas já Mais de 150 estradas, né? Paisagens e tudo mais De vários estados americanos De vários estados Eu já cruzei todos os estados americanos 48 estados já cruzei Então, lá você vai ver Paisagem de praticamente todos os estados americanos Né? E com belas músicas Isso é importante Belas músicas Beleza? Então, você pode chegar, ó Clicar no primeiro E deixar o negócio Ter todo Só, se você é caminhoneiro também Bota lá e fica Escutando as músicas e tal A maioria das músicas são músicas que tem a ver Com a nossa vida de caminhoneiro Tem músicas brasileiras Músicas internacionais Enfim Só música boa E só paisagem bonita Beleza? Paisagem bonita Mas eu acho que isso é redundante Eu acho também que é redundante Porque se é paisagem É porque é bonito Correto? Ou eu tô errado Tem algum professor de português aí? Se tiver Me avisa aí Porque eu acho que Eu acho que eu cometi um erro aqui agora É igual subir pra cima Descer pra baixo Entrar pra dentro Sair pra fora Paisagem bonita Eu acho que é a mesma coisa É isso aí Acumulando assim no canto Olha o tanto Você tá doido Se tivesse mais animado E fosse um lugar mais Tranquilo Tinha até coragem de bater com o caminhão em cima Assim Você é doido? Você acha que não? Dá vontade Vontade dá Vamos aqui no Vamos aqui no Walmart Vamos ver ali Rapaz, tem um negócio ali Que tá me chamando a atenção Chamado Loves Loves é truck stop pra nós, né? Vamos ver o que é que tem ali Vem comigo Lá na frente Lá na frente Lá, ó O negócio ali Chamado Loves, rapaz Isso aqui Que é isso? Não Aqui tem uma Staples Que é uma loja de De eletrônicos Artigos de office E tudo mais Aqui tem uma Loves Que é tipo a Home Depot É tipo o material de construção Tem de tudo aí Muito bacana E ali do outro lado Tem o Sam's Club Eu tô até pensando de ir lá Dar um pulinho lá do Sam's Club Eu gosto Como eu tenho tempo Eu acho que vou fazer isso depois Vamos ver Deixa eu ver primeiro O que é que é aquele Loves ali Ah tá, já consegui ler É uma loja de De móveis E Loja de móveis E colchão Eu fiquei curioso Porque esses dias pra trás Eu fui no Loves Vocês viram aqui no canal O vídeo Eu fui no Loves E E eles tinham lá um Um storage Um storage lá do posto Aí eu fiquei pensando Será que eles estão abrindo Mais outras coisas aí Uma academia Alguma coisa assim E pelo tamanho da loja ali Pensei que fosse alguma coisa A mais Relacionada ao posto Mas não tem nada a ver Não É uma loja de De Móveis E De colchões É isso aí Bora entrando aqui no No Walmart Pegar aqui um chiclete Aqui pra nós Olha os tridentes Aqui ó Try them São três E três e vinte e oito Três caixinhas daquela Cara eu vou levar o que tem ali Olha o que vocês acham Energy Enfocos São duas caixinhas Mas é carinho É meio caro Mas eu acho que vou levar o que tem Acho que dá energia Tem cafeína Vitamina B Acho que vou levar isso Vou levar nada Gastar dinheiro aqui senão rapaz Caro demais Caro demais Cê tá doido Gente eu gosto desses trenhos aqui ó Carne seca Ó É muito gostoso É muito gostoso Agora aqui é na parte De gente gorda Que não é o meu caso Ainda Não é pouco Olha aí ó Pessoal que gosta aí do Ferreiro Rocher Ó Ó Oito e quarenta e oito Vem não sei quanto aqui ó Isso aqui já é uma pancada também Por oito e quarenta e oito Olha o Toblerone ali Rapaz esse trem aqui é bom Eu fiquei lá no caminhão Isso aqui é bom Cê tá doido Ó Vem ver essa barrinha de Ferreiro Rocher Chocolate branco Cê tá doido Eu não gosto não Sou enjoado Eu gosto desse aqui Normal eu gosto É bacana Fala mal de ninguém Não é ruim não Minha esposa Minha esposa gosta desse Bueno aí Esse Bueno aqui ó Minha esposa gosta desse trem aqui Cê tá doido Esse trem aqui é bacana Gostoso Esse aqui ó Caramelo Esse negócio é gostoso Olha já Vou levar um desse aqui Vou levar um Tô levando água aqui Porque precisa de água Lá em casa né Lá em casa não É na minha casa Também na minha casa Olha as TVs aí ó Uma TV dessa de 70 polegadas 538 dólares 55 polegadas 448 Mas ali tem umas marcas melhor E aqui A TV de 65 polegadas Da LG 476 dólares A Samsung 50 polegadas 298 dólares Cê tá doido Olha só Mas aí a gente fica na situação Olha O cara comprando essa aqui De 32 De uma marca fuleira Por 268 E por 30 dólares Já mais Ele pega essa aqui De 50 Que é quase o dobro Dessa Da Samsung Por 298 Não faz sentido né Vou levar ali Da Samsung Sem dúvida nenhuma Eu gosto muito Dessa parte aqui ó Clear Essa parte aqui São tudo coisas De promoção Só coisa de promoção Que tem muito brinquedo Aqui tem algumas joias Aqui Só coisa abaixo do preço Entendeu No preço normal Só que aqui tem Muita brinquedo Pelo jeito Muito brinquedo Ó Um brinquedo Desse aqui ó Tem dois bonecos 36 dólares Isso aí meus amigos Aqui vamos ver O que que tem aqui De interessante E o pessoal que gosta Da malhação 31,48 Eu não entendo Nada dessas coisas Ó 34 dólares Eu não entendo Esses negócios Deveria entender Mas não entendo É meus amigos Agora eu vou ali No No Sand's Club Vou aqui no Sand's Club Aqui do lado Fiz uma comprinha aí Uma água Comprei um sabão em pó ali Sabão em pó não Sabão Líquido Não é? Mas lavar roupa Tem algumas coisas ali Pra poder lavar E E E Só Deu Deu o que? Deu 15 dólares Mais ou menos Com aquele Caramelo lá Aquela balinha de caramelo Deu uns 15 dólares Mais ou menos Agora eu vou ali No Sand's Club Eu queria ali ver Se eu encontro Um Amazon Fire Stick Porque tem um app De De canais Que eu uso Pra assistir meu futebol Porque ele só funciona Nesse Nesse Amazon Fire Stick E Aqui no Walmart Não tem Tem uma Best Buy Aqui do outro lado da rua Talvez eu possa encontrar lá Mas Não sei se vai dar tempo De chegar lá Chegar não Chegar até dar tempo Mas Eu acho que eles abrem Dez e meia Eu acho Vou checar direitinho Aí tá complicado Meu appoio vem às 11 Eu tô pertinho Tô há 15 minutos de lá Mas Não dá Pra brincar Eu gosto de chegar sempre Antecipado Né É isso aí Vamos colocar aqui as coisas Aqui dentro do caminhão E vamos ali no No Sam's Club Primeiro Depois 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 a gente vai Em outro lugar Bora Eu quero ensinar Meus amigos Caminhoneiros Que vem aqui no No Walmart Muitas vezes Dormem aqui Igual aquele caboclo ali Né E fazem compra E tudo mais Devolver esse carrinho Ao menos Mais próximo ali Da loja Porque muitas vezes Os caras Compram aqui Estaciona distante Larga o carrinho Lá na frente É uma preguiça Lascada Entendeu Joga lixo no chão Deixa eu te falar Tem uns caminhoneiros Que eu vou falar É só na surra mesmo Então pega o carrinho Leva o carrinho ali Pronto Custa nada É bom que você tá andando Caminhando Entendeu É até melhor pra você Melhor pra empresa A empresa Não vai ficar Brava com você Ela vai te agradecer Por isso Entendeu E é isso Eu falo isso Meus amigos Que eu vou te falar Tem muito Walmart Que fecha as portas Pra caminhoneiro Que não deixa Os caminhoneiros Pararem aqui Por cada bagunça Que o caminhoneiro faz Entendeu Ele larga o carrinho Em qualquer canto Entendeu Larga o carrinho Em qualquer canto Pega lixo Joga lixo No chão Entendeu É Às vezes O caminhão Do caboclo O caminhão É É mais velho E aí derrama Muito óleo E aí o cara Para ali E aí Suja toda Todo O asfalto Aqui do Do Walmart Fica aquela Melequeira de óleo O Walmart Fica doido E os passadinhos Estão concordando Comigo Está tudo Concordando Comigo Entendeu Aí vira Aquela Melequeira Sujando Não vou passar Debaixo De vocês Não Está doido E Vira Aquela Melequeira E os caras Ficam bravos Né Aí quando a gente Quer procurar Algum lugar Para poder dormir Para poder parar O caminhão Os caras Não Não querem Que a gente Para aqui Porque Por causa de você Que faz Esse tipo De coisa Entendeu Se dizia Para trás Eu vi um caminhoneiro Jogando uma Airfryer No chão Assim A Airfryer Já estava Velha Pegou a Airfryer E jogou no chão No truck stop Se ele pegou Essa Airfryer E depois jogou No lixo Duvido muito Mas Foi isso que ele fez Então é Essas coisas Que Não dá Não dá A gente tem que melhorar Se não É os próprios Caminhoneiros Que Queimam Os próprios Caminhoneiros Sabe Somos nós mesmos Que vamos Dificultando a nossa vida Não é o Dondol Marte Não Entendeu Os caras Têm as razões Deles Para fazer isso Então é isso aí Vamos aqui Atravessar a rua Para ir aqui no centro Tomara que eu encontre Ali O que eu preciso Mas Vamos ver Já estou aqui Meus amigos No semi Escudo Estou olhando aqui Mas não estou encontrando Não estou encontrando Ai que monitor bonito Cara Tamaisão 89 dólares Hã? Chique Não estou encontrando aqui Olha um iPad 749 Esse aqui é bruto Em grande 749 Ué E se os dois 749 Pegava o grande Pô É ovo Aí tem uma Apple TV Mas acho que não vai ter O Amazon Fire Stick Não Deveria comprar Na Amazon Né Mas Comprar na Amazon Mas não Eu estou na estrada Como é que eu faço Isso aqui é Uma Balança Você está doido O que é isso aqui Ai 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 É tanta coiseira Bicho Olha os computadores aí Pessoal que gosta de jogar videogame Gaming Desktop 1500 dólares Isso aqui custa 1500 dólares Aqui no Brasil Está custando 10 mil reais Um pouco mais Vai ter não Viu galera Vamos ver ali na Best Buy Acho que na Best Buy Pode Pode Eu posso encontrar lá Talvez Vamos ver lá Vamos ver Os perfumes aí Onde Aqui sempre tem uns relógios Bonitos Da Invicta Você vê Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Olha esse 148 dólares Isso Você está doido Olha esse Esse que é o mais top Até agora 120 Hã Eu gosto desses relógios Olha o sino do bicho Você está doido Aproveitei que eu estava aqui no SEMES Passei ali e comprei um Negócio de ômega 3 Ó Isso aqui é muito bom meus amigos Não fico sem de jeito nenhum Isso aqui é bom pra tudo É um alimento do cérebro do coração Ajuda a diminuir o risco De doenças cardiovasculares Isso aqui é muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Você toma dois Desse por dia Chique Olhar no aplicativo Aqui no Website Da Best Buy Porque eu evito Caminhar até lá E perder tempo Né Porque aí Se não tiver no No site Não tem na loja Se não tem na loja Eu não vou lá E aí Eu já vou embora Lá pro Pro local de delivery É isso aí Deixou o remédio ali no caminhão E olhei aqui Já aproveitei Olhei aqui no Website da Best Buy E tem Maravilha Vou assistir o futebol Na TV Na TV Hoje Ah garoto É isso aí Meus amigos Esse final de semana Tem Tem as Finais Semifinais Não Quartas de finais Da Da Do Paulistão Do Carioca Então vou estar lá Assistindo tudo Do Mineiro Do Gaúcho Enfim Futebol é comigo mesmo Mas não vão assistir lá É isso aí Tchau Tchau Tchau